Tela quente, oferecimento sempre Toshiba, os nossos japoneses são mais criativos que os outros. Festival de sucessos Tigre. Não é de hoje que a Tigre faz sucesso. São 50 anos de pioneirismo e qualidade. Acima de qualquer suspeito. Ninguém é líder por acaso. A Tigre sempre investiu pesado em pesquisa e tecnologia para dar tranquilidade a quem compra, a quem vende e a quem instala seus produtos. Os tubos e conexões Tigre são feitos um para o outro. Tem encaixes perfeitos. Por isso, quando você comprar Tigre, verifique se está recebendo o Tigre. Se não, grite. Afinal, você, usuário, revendedor e construtor, tem o verdadeiro parceiro junto ao código de defesa do consumidor. Não arrisque, acerte na escolha. A Tigre garante o que faz. E quem garante o que faz há 50 anos, bota a mão no fogo e mostra a cara. Claro. Tubos e conexões Tigre. 50 anos mais forte. Algumas palavras valem mais do que mil imagens. Fundo ouro do Banco do Brasil. Investimento que tem a rentabilidade e a segurança do maior banco do país. Palavra do Banco do Brasil. O Sorriso do Lagarto. Últimos capítulos. Olha lá, culpa do que é aquilo. Oi, eu estou muito de fogo. Eu tenho fogaréu na casa do chefe. O Sorriso do Lagarto. Amanhã, depois de Tóris para Maiores. Oferecimento Whisky Nato Novelis. Blended com malte escocês. E American Express Card. Não saia de casa sem ele. Toda família tem um chato que não gosta de cebola. Pode ser a chata discreta. Cebola! Come! O chato reclamão. O chato curioso. Tem cebola? E até o chato do genro. O molho tem cebola. Por isso, a SIC está lançando pomarola com o mesmo sabor, mas sem pedaços de cebola. Agora ficou gostoso ser chato. Reclama agora, chato. Reclama. Posso repetir, mamãe? Bom, boa tarde. Boa tarde. Quer fazer seu pedido? Ele pediu um Saint-Rémy com gelo. Quer pedir agora? Muito bom. Liga, vai. Mude sua história. Gosta na Rémy. Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, desci. Não seja criança. Ganhe com a poupança Unibanco. Eu sou rico, rico, rico de marré, marré, marré. Eu sou rico, rico, rico de marré, desci. Poupança Unibanco. A maneira adulta de ganhar sempre. Com cruzeiros ou cruzados. Conheça Dimension 2 em 1. Shampoo e condicionador em um só produto. Seus cabelos ficam soltos, macios, fáceis de pentear. Numa só lavada. Posso ver? Prático, né? É super prático. Shampoo e condicionador em um só produto. Dimension 2 em 1. Nada mais prático. Esse é o meu netinho. Para mim, ele é o futuro. Por isso, ele aprende de ser pequenino a valorizar honra, tradição, seriedade. A respeitar compromissos. Aprende como é importante ter amigos sérios, que também acreditam em tudo isso, para crescer forte. Amigos como Ticket Restaurante. Ele vai longe. Esse é o do rumo. Ticket Restaurante. O amigo do meio-dia. E atenção, o presidente destituído da União Soviética, Mikhail Gorbachev, deixou a cidade de Sinferopol, na Crimeia. A informação é de uma agência de notícias soviética que não divulgou o destino do ex-presidente. Disse apenas que ele embarcou num avião. Testemunhas que viram Gorbachev garantiram que ele aparentava estar bem de saúde. O que contraria a justificativa dos golpistas para o afastamento dele. Outras informações a qualquer momento. O que contraria a justificativa dos golpistas para a justificação? Transcrição e Legendas Pedro Negri